Amém. 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 Você tem a segurança de voo e não podemos operar. Quando você está na casa, você tem que fazer. Mas eu, quando eu fiz uma coisa, todo o momento, eu tinha que fazer mal. Mas depois quando você estava, você pensava que não era. Para que não era, para que não era, para que não era. Até que era. Vai ficar toda a minha confiança, meu Deus. Amém! Porque eu sei que tem um Deus vivo. Amém! Depois, quando eu era na casa, o chino vai ver o tia. Porque o tia conhecia o professor que eu tinha que fazer. Mas, no final do dia, eu remorcei o tia. Quando eu andava com o chino, o médico me aguda. Mas, para ver, o conto é rendu dos médicos que vai ver. O médico, o professor, que vai ver, me vai dizer igual. Mas, no final do dia. Mas, no final do dia. Eu sempre tinha confiança, mas eu teria por favor. Amém! Tinha mais que o chino. E ele era mais agostado que eu. Então, depois, vou voltar ao meu prier. Seu quebrado uma semana, o meu prier. Então, me fiz as amens. Me fiz força de amens. Força precisas de sant. Força de regiões. Força de regiões. Tornar. E da me dizem. Mas, no professor, porque eu estou aqui. Depois o professor vai vir me ver. E aí, porça de regiões. E me dizia, que eu não entendi. Não entende o que há de onde. Não entende o que há de onde. Você não tem a segurança de onde. Agora, eu posso lhe oferecer. Porque sem manhã, sem manhã, meu pai. Mas agora, você não risquê nada. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês. Porque elas têm a fé. Vocês têm a fé. Nós temos a fé. Nós temos a fé, Deus, e a maluca me ferdeu. Ótimo, meu irmão, nós somos esforços. Amém. Mas deixou daqui e a ferdeu no foyer. Sem deslamar d'Edeu. E eu vou curir a minha fé, força, e me lastime, e me sofrir com toda a minha confiança. Amém. Aleluia. Amém.